O ano está na reta final, hein? Olha, faltam menos de 100 dias para o fim de 2018 e a pergunta que eu faço é a seguinte. Conseguiu cumprir as promessas que você fez lá no comecinho do ano? Bom, Priscila Andrade foi para as suas ver como as pessoas encararam tudo isso até agora. Vamos ver. Para início de conversa, ter uma lista de metas é ter tipo um roteiro de vida a seguir. Se você não tiver objetivos bem delineados, como é que vai correr atrás deles? Quando a gente coloca uma meta no papel ou para alguém, a gente sempre quer cumprir, porque parece que isso nos reafirma enquanto pessoa. Alguns usam diários, outros aplicativos para celular ou os famosos papeizinhos para lembretes. Seja qual for a solução que você encontre, o ato de se planejar pode lhe fazer bem. O grande problema é que na maioria das vezes, esses desejos acabam não resistindo às reviravoltas da vida. Isso porque estamos cercados de distrações. E acreditem, são muitos. Basta um segundo para uma promessa de um ano todo ir pelos ares. Mas calma, vocês não precisam ficar tristes se caso não conseguirem cumprir a meta da sua listinha. Os especialistas indicam que ao invés de criar metas inatingíveis que durem um ano, o grande truque é quebrar esses desejos em pequenas metas, que são bem mais fáceis de se alcançar. A gente se perde muito porque a gente coloca uma meta sem especificações. Então, o que eu quero? Com quem eu quero? Para quando eu quero? Como eu quero? Então, especificar eu acho que é a forma mais fácil e clara para a gente conseguir saber, ah, isso é possível. Não, isso não é possível. Isso tem a ver comigo, não tem nada a ver comigo, entendeu? Isso acho que fica mais fácil. O Luiz é um bom exemplo de como a vontade e uma boa dose de disciplina podem ajudar a chegar lá. Há um ano, a casa onde ele morava foi assaltada e os bandidos levaram tudo. Ele só ficou com a roupa do corpo. O desespero bateu, mas foi o autocontrole e a vontade de mudar de vida que predominou. E ele conseguiu. Não só conquistou a casa própria, como também toda a mobília e mais. Passou no exame da OAB, que é a avaliação mais importante que todo bacharel em direito deve prestar. Tudo isso em apenas um ano. O primeiro passo é você determinar o que você quer, o que você realmente quer. Foi isso que me incentivou. Eu coloquei no papel. Eu acho que quando a gente coloca no papel, fica mais fácil. Tanto em relação a estudo, em relação a qualquer coisa. Só de boca, só de falar, a gente acaba passando a gente mesmo para trás, né? O papel está ali para mostrar todo dia que a gente tem aquele prazo, aquilo para fazer. Então, eu gosto muito de colocar tudo no papel por conta disso. E ele parou por aí? Nada disso. Ele já está com a lista para 2019. A principal meta agora está na porta dele. O calendário com datas para os concursos que ele vai prestar. Mas vem cá, diz aí. Não teve um diazinho sequer que você não tenha dado uma pausa na lista? Já, principalmente feriado, né? Ninguém é de ferro. O feriado passado, eu também pulei quatro dias de estudo que eu teria. Mas foi para ficar com a minha família na cidade que eles moram. Então, valeu a pena. A virada do ano é uma possibilidade? É. Mas eu acho que as mudanças, elas vêm de acordo com a necessidade. Então, eu preciso mudar agora? Então, é agora que eu vou fazer um planejamento para mudar. Não preciso esperar virar o ano ou chegar ao final do ano para eu conseguir me organizar. Eu sempre faço dez metas no comecinho do ano, já cumpri seis. Ainda faltam quatro, mas nós temos aí 99 dias pela frente. Por isso, é importante continuar persistindo e continuar insistindo.